É bem melhor Trazer à tona a minha oração Quem disse que a gente não pode não Rezar pra Deus, pra um velho amor ficar Quem está no limite da sua dor Faz o que for pra esse amor voltar É bem melhor Trazer à tona a minha oração Quem disse que a gente não pode não Rezar pra Deus, pra um velho amor ficar Quem está no limite da sua dor Faz o que for pra esse amor voltar Não vejo sentido para a solidão Mesmo quem erra tem de perdão O caminho em busca da razão Leva de encontro a emoção De sentir mais uma vez Que é bem melhor Trazer à tona a minha oração Quem disse que a gente não pode não Rezar pra Deus, pra um velho amor ficar Quem está no limite da sua dor Faz o que for pra isso, pra um velho amor ficar Não vejo sentido para a minha oração Não vejo sentido para a solidão Mesmo quem erra Tende o perdão Caminha em busca da razão Leva de encontro a emoção Leva de encontro a emoção De sentir mais uma vez Que é bem melhor É bem melhor Que é bem melhor 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 É bem melhor